Fala rapaziada do Los Boratios, estamos aqui para a gravação do nosso pré-jogo São Paulo Futebol Clube e Santos. E desculpe meus amigos, mas hoje a presença é ilustre. O maior zagueiro, o melhor zagueiro que eu vi jogar, Dom Dario Pereira, está aqui e eu gostaria que ele comentasse um pouco, que ele falasse a respeito desse clássico, que na minha opinião é o maior clássico do Brasil, São Paulo e Santos. Dario, é uma satisfação estar aqui na festa, ver você, te conhecer e saber um pouco da tua história. O que você tem para falar sobre esse jogo entre São Paulo e Santos, do jogo de amanhã no Morumbi? Eu acho que o São Paulo tem que ir para cima, tem que voltar a jogar como você jogava antes, no Morumbi tem que ir para cima e vai ganhar, tem que ganhar. É uma obrigação e eu acho que tem condições, tem que jogar para frente, tem que jogar pressionando, não deixando sair. O Rogério tem que adiantar as linhas, como se fala hoje, na nossa época era a marcação, a pressão, a em cima, até sair o gol e depois seguir. Por quê? Porque às vezes ganhar de 1 a 0 é importante, igual. Só que se ganhar de 2 ou 3 a 0, dá moral para a equipe. Então é isso que tem que ter hoje, a mentalidade. O São Paulo é um time grande, o São Paulo tem que ir para cima e ganhar, golear e convencer. Então a minha opinião é essa. O Rogério tem que arriscar e jogar para frente. Darío, uma pergunta para você. Lógico que o futebol mudou muito, mas o que na tua opinião, a minha opinião, o que na tua opinião, o que mudou no futebol, o teu futebol, o teu futebol técnico, o teu futebol maravilhoso, que encantava, do futebol hoje, que é esse futebol físico, o que na tua opinião mudou muito? É, o que mudou é, claro que a marcação, a condição física hoje é um pouco maior, e isso, os espaços ficam menores. Então fica um pouco mais difícil você jogar. Só que eu, o que eu acho que o São Paulo e o time tem que fazer, é que teve uma época que se jogou muito com posse de bola, mas posse de bola não dá, não dá triunfo. O que dá triunfo é você, oportunidade de gol, que você teve muitas oportunidades de gol. Então hoje, o que a gente vê, às vezes, que a gente fica muito com a bola, nos zagueiros, no volante, no goleiro, quer tocar nesse mais. Na bola é o goleiro. Por isso é que na nossa época, eu não jogava nunca para o goleiro. Por quê? Porque o goleiro não vai fazer nada, ele vai dar para o lateral ou se não vai chutar para frente. Então eu já saía jogando e ia para cima. Já ali no meio, já saía chegando para o volante, para os meios, entregando. Então é isso que mudou. Acho que mudou muito isso. Por isso que a gente, às vezes, vê esse jogo meio morno, que não se tem muita oportunidade de gol, que se tem posse de bola, mas posse de bola não faz gol. Posse de bola você pode ter no teu campo, pode ser na lateral, pode ser no meio, mas não é oportunidade de gol. Acho que hoje tem que se valorizar mais isso. Os treinadores, os jogadores, é jogar mais para frente. Não lateralmente. Não chegar lá na ponta e você voltar para o lateral, o lateral volta para o zagueiro, o zagueiro volta. Escuta, isso não é bom, porque você já chegou lá. Lá tem que ir para cima. Se perdeu a jogada, perdeu. O que vai fazer? Uma hora perde, só que perde duas, perde três, a quarta passa. Passou, é gol. Então, é isso que eu penso. Exatamente. Darío, você com a tua experiência, com tudo que você já passou. Darío foi técnico do São Paulo, nós estávamos conversando ontem, em 1997, fez aquele time maravilhoso com Aristizá, Bordô, Fabiano, Edmilson, próprio Rogério Senna começando a carreira, Bordô, vários jogadores revelados por você. O que você consegue lembrar de um Santos e São Paulo que foi uma coisa espetacular para você, um momento maravilhoso que você teve em um jogo entre Santos e São Paulo? Ah, eu que jogava tanto, né? Porque a gente jogava, estava sempre jogando no Paulista, jogava as finais contra o Santos ou semifinal. Em 1978, vocês jogaram contra o Santos e não perderam, né? Mas em 1980, vocês foram lá e... Exatamente. Então, são grandes jogos, sempre. Porque o Santos sempre tinha bom time. Hoje, está diminuindo um pouco, pela situação também econômica, né? Mas sempre tem uma camisa por trás, né? E tem um bom jogador. Então, tem que tomar cuidado. Mas, o importante, como eu falei, é você jogar bem, fazer gol e convencer. Porque isso empolga a torcida também. Sim. Então, o que é fundamental, empolga a torcida. E depois, os outros adversários passam a ter medo de você. Se você ganhar do Santos e vai ser um clássico bom, os outros adversários vão ficar com medo, não? E aí, você já vai ganhando espaço porque você já começa a jogar no ataque. Exatamente. E aí, todo mundo vai querer se defender contra um time bom. É isso como eu tenho feito. Eu tenho que dar exemplo, como o Atlético hoje faz, como o Flamengo faz e como o Palmeiras faz. Os adversários têm que olhar para ele e falar como que eles conquistaram tudo que eles conquistaram ultimamente. Jogando para frente, não com posse de bola. Então, o Rogério tem que implementar isso mesmo. Jogar para cima e matar o adversário. É isso. Última pergunta, Dario. Palpite para o jogo de hoje, aqui no nosso canal Los Borrachos. Quanto você acha, Dario, que dá o jogo de São Paulo e Santos amanhã no Morumbi? Para mim, 2x0. 2x0 para o Tricolor? Eu sou um pouco mais econômico, eu vou em 2x1. Dario Pereira, eu queria agradecer demais. Prazer. Eu queria agradecer demais sobre o canal Los Borrachos, todos. E assim, a todos São Paulinos. A tremedeira é, gente, porque esse aqui, ele é uma lenda. Ele é uma lenda. Quem não sabe da história dele, procure no YouTube, procure, entendeu? No Histórias do São Paulo, pra ver o que esse senhor fez pelo nosso clube. Então, Dario, eu quero, em nome de todos os São Paulinos, te agradecer. Obrigado. Por tudo, por tudo, por tudo, por tudo que você fez pelo nosso Tricolor. Obrigado. Beleza? Um abraço, boa sorte pra nós aí. Beleza, rapaziada? Se inscreve no canal, dê o seu like. E esse pré-jogo... Eu tô tremendo aqui, rapaziada. Aqui, ó. Tamo junto. Um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço.